Diretamente é... Resposta, Loflux Tá bom de açúcar, bebê? Me copizeram, deu barão no pinicado, vai Vai, vai, vai É no choro do Chaves que as minas pagam pau Cheguei no ouvido dela com um chaveco legal Eu vou te dar a dica, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão É no choro do Chaves que as minas pagam pau Cheguei no ouvido dela com um chaveco legal Eu vou te dar a dica, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão Se você já aprendeu, boa sorte, vamos lá Com um chaveco desse não tem como errar Eu vou falar de novo, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão Se você já aprendeu, boa sorte, vamos lá Com um chaveco desse não tem como errar Eu vou falar de novo, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão Bora meu patrão, Adilson Samba, esse é moral Só no chaveco do Chaves, cabareca não manda é feixe Mulher que mistura é feixe É no choro do Chaves que as minas pagam pau Cheguei no ouvido dela com um chaveco legal Eu vou te dar a dica, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão É no choro do Chaves que as minas pagam pau Cheguei no ouvido dela com um chaveco legal Eu vou te dar a dica, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão Se você já aprendeu, boa sorte, vamos lá Com um chaveco desse não tem como errar Eu vou falar de novo, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão Se você já aprendeu, boa sorte, vamos lá Com um chaveco desse não tem como errar Eu vou falar de novo, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Ficou piseiro, num barão, num pinicado Só não se atache na ela Eita, porra, borra